Música Qual que é, qual que é, qual que é E aí, vai de batalha do policial Boa noite E aí, família, não, levanta a mão todo mundo Tem uma galera aqui e só tem esse pouco de mão levantada Qual que foi Ó, ó, cês vão responder movimento Às vezes me sinto um fraco insuficiente por dar treme e perdoa Me desculpa Só que isso aqui é minha vida, é mais do que perca de ter que obrigado Gratidão Vídeo Masa ele caralho Coliseu caralho Eu me sinto em casa toda vez que eu abra a boca e o mic é na mão Eu sei toda vez que eu faço rima, cada palavra é do fundo do coração Cada vez que eu tô fazendo rima, não importa o que aconteça, eu tô nessa sessão Pois, hoje é libertário coliseu, tem o isqueiro, a vela e o bolo na minha mão Ou seja, eu tô com a festa organizada Por isso que a Maria se olha no espelho e eu enxergo ele em você e enxergo ele em mim Por isso que tem a renascença, eu vou renascer e não tem fim Só que na verdade meu parceiro, nessa batalha você fica tonto Você veio com a farinha de trigo e fermento Quando você veio, já tava com o bolo pronto Você já tava com o bolo pronto Só que você tem que entender essa levada Porque o bolo pode estar na mesa Só que se não tiver amor, ele não vai valer de nada Você tá me entendendo? É desse jeito que eu faço a minha rima E vou causar seu fim É, eu também tenho um Deus aqui dentro E tudo que você vê em mal é... O bolo tava na mesa, cada vários querem um espaço Eu que preparei e fiz a mistura E alguém que não tem nada quer um pedaço Só que eu não vou entregar Você entende que eu tenho apreço Eu comprei todos os ingredientes Por isso eu tô falando, põe preço É, não põe preço E é por isso que eu faço a rima elevada A rima mais levada É, eu não comprei ingrediente No bolo o aniversário tinha nada Mas tinha amor dentro de mim E é por isso que, mano, eu tô no meu caminho Não tinha bolo e não tinha vela Eu cantei o meu parabéns sozinho Parabéns, é extraordinário Lembro dos dias que não tinha bolo E eu esquecia do meu aniversário Mas isso passou Por isso que eu faço isso na batida Pra todas as vezes que não teve vela e pola Eu aprendi a valorizar minha vida É, valoriza a sua vida Eu valorizo porque eu tô com jovem comprando Todo aniversário eu entro no paradoxo Se é um dia a mais ou se foi um dia a menos Eu não sei, mas eu tô tentando mudar a minha vida Acima da batida É, eu entendi o meu propósito Por isso que eu não vivo mais sobre a minha vida Entendo isso Porque a Genvite vive com fé e não com sorte Cada aniversário é um ano de vida e próximo da morte Por isso mesmo você entende Eu não vejo como um problema Se eu tô um ano mais perto da morte A gente vai fazer essa vida que vale a pena Espartanos E é isso Gritou pra um, não grita pro outro Por direto de quem começou o round Barulho saiu pra quem achou que foi Barreto Barreto Família Ok Vamos para a maioria A gente merece a ninguém daquele jeitão A maioria pela plateia A gente vai virando em 3, 2, 1 E é isso, Maria 1 a 0 Desenvolta para o sinal Levanta a mão geral Vem com a rapaziada Vem Aquela forma, certo? Ei 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 Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão rapaziada Tá meio ruca aí, mão Rapaziada Tá meio ruca Levanta a mão Levanta a mão Se tu não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Amo hip hop, joga sua mão pro papo Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Rimas em três, 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 dois, dois, um, Rimas Olha no meu olho e percebe, vejo Deus como o melhor confeteiro Que formam massas, bolos e pães, e fegemices verdadeiros Por isso mesmo que eu tô aqui, desenvolvendo no FII Eu sou um bolo que é feito por Deus Apanha e por isso que eu cresci E agora tô na frente FII Cê entende? Não me põe no forno Porque a água morna não serve pra nada Por isso que eu não vivo no morno Tem que esquentar ou tem que esfriar Cê entende? Nessa nevada Por isso que minha cabeça é quente E minha alma nunca tá congelada Deus também foi o meu confeiteiro Deus também faz parte dessa cultura Pois quando eu não me senti inteiro Foi ele lá que fez a cobertura E é por isso que eu tô me mudando Na minha vida não tem boicote Sem tudo o quarto eu também era um bolo Mas eu me sentia um bolo no pote Tipo um peso em quatro paredes Tipo um peso peso em quatro redes Não importa o que aconteça Às vezes maduro, às vezes verde Mas eu sei que se entende a verdade E é por isso que é uma oportunidade Eu não tô aqui pra falar coisas bonitas Nem só pra felicidade Eu sou um bolo mas sem cobertura Porque eu não tenho recheio Eu sou aquele que você toma com café E que te corta no meio Por isso mesmo que eu entendo que tudo Que eu falo é incentivo Porque o bolo é doce, o café é amargo Mantenho o equilíbrio É, mantenho o equilíbrio O equilíbrio significa arte Eu também não sou um bolo bonito Tipo o de cenoura na sua tarde Mas uma coisa que eu pude entender E uma coisa que eu pude ver Você é o bolo de cenoura Eu a cobertura de chocolate que falo em você Bolo de cenoura Eu entendi que suzer foi criativo Mas se você é o chocolate que falta em mim O chocolate tá derretido Por isso mesmo não importa Entende que eu nunca tô sozinho Bolo de cenoura feito por vó Na rima eu sempre trato com carinho É, e na minha cozinha tudo explodiu Tudo foi aos ares Eu não sou só uma cobertura Eu sou um granulado Então veja milhares Desse jeito Tá entendendo? E é por isso que eu mostro a palavra Mostra a rima macabra Aniversário, brigadeiro e beijinho Mas tem um que saltava Tem outro que faltava Que era comida na mesa Enquanto isso o outro sonhava Em ter na mesa toda essa beleza Mas na verdade cê entende? Que olha pra isso tudo é hilário Lembrar de todas as vezes que não tinha E hoje cantar pra coliseu aniversário Acho que eles não entenderam a rima do meu beijinho Tava bonita a minha festa Porque tinha um milhar de beijinho na mesa Só que eu não tinha um beijinho na minha testa Tá entendendo? É desse jeito E tem rima de quebrada E resolve o que eu to querendo dizer É riqueza bonita sem amor não vale de nada Cê tá maluca Ué se tá maluca Hai, tombo do jurado? Top de jura Plantas em 3, 2, 1 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2 O Ed criado e água visão hein mano Maria botão a zero, Barreto contra a presa de botão a um. Barreto começa. Barulho pro terceiro áudio! Terceiro áudio! Acho que não. Vem! 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 Não importa mano, torre mano, você sabe que eu to te ensinando, tá ligado na sua mente agora eu to entrando. É, é tu que lhe deu o aniversário, por isso eu quero tocar vida e não ganhar salário. Mas o salário precisia pronta, é necessário pra gente pagar a conta, faltava na testa, na improvisada, agora não te falta nada. É, eu gostei, entendi sua mensagem, valeria mais se não fosse frente a filmagem. Tá entendendo? Você deu falha, brigado pelo falso marolismo, parabéns ganhou batalha. Não foi falso, você sabe, tudo aquilo que eu falo pra você é verdade. Por isso mesmo, que sempre estareiro, beijo nunca vai ser falso, não sou Judas, eu sou verdadeiro. É verdadeiro por isso, que eu sou periferia, Judas também falaria que não seria. Sabe por quê? Se se acontece, o anticristo é quem menos se parece. Mas eu carrego minha cruz, sou Maria Madalena, eu lavo os pés de Jesus. Por isso mesmo que eu faço a improvisação, quero que Judas se fonda a ele e a sua traição. Você vai lavar o pé pra trazer esperança, toma o meu prêmio, sou imagem de semelhança. Tá entendendo? Não importa, é, um moleque com as frases e a chave nas portas. É a imagem de semelhança, isso eu vejo, do isso que você vê quando você tá no espelho. Então meu parceiro, agora eu acompanhe, Jesus eu sou a Maria, pede a benção pra sua mãe. Espartanos! 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 Não é isso. É muito chave, é muito chave. Aí, é com vocês rapaziada, terceiro round, certo? Muito barulho, quem curtiu as imbas de Barreto! Obrigado! Tá bom! Barulho, sabe pra quem achou que foi Maria? Família! Sem desmerecer ninguém, mas Maria pela pretéria, meu girado em 3, 2, 1... Maria na próxima! Palmas para o Barreto! Certo, palmas para o Barreto, por favor! Maria na próxima! Obrigado! Tchau!